E a sexta, na Embaixadora dos Estados Unidos da América e Timor-Leste, a ser o maluco ao presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Leio de Colia, com a cooperação bilateral entre a nação Rouanet e o livro de Ardiahiraknebe, mas coopera o que continua no futuro. Claro que os Estados Unidos estão aqui. A mídia discute com a agenda, a legislação, com a apoio no Estados Unidos da América, pela Hala, no Hanou e com a nova futuro. O encontro de Ardiahiraknebe, no Hanou e com a oportunidade para a luta, atua a ser o maluco de Ardiahiraknebe. Naturalmente, a gente tem que ir ao Itacoalia e Itoan com a Nabaunsa, historicamente, e a apoio no Timor-Leste e a área de desenvolvimento de Ardiahiraknebe e a educação, saúde de Ardiahiraknebe e a diversificação econômica. A gente tem que ir ao Itacoalia e com a Nabaunsa, com a cooperação e segurança de Ardiahiraknebe, onde a gente tem que discutir o projeto de Fumbalo em Ardiahiraknebe, como o Millennium Stone Cooperation, atua o serviço para o tratamento lixo de Ardiahiraknebe. Além da cooperação em área de educação, saúde e diversificação econômica, Estados Unidos e Rússia em Embaixada de Timor-Leste, apoio a moça e a área de ciracelo ligado para desenvolvimento nacional. Luciana Meral, Mário Ferreira, GMN.